Atenção crianças, não fiquem na rua, o terrível homem mau está ali no bar. Eu sou o foca dos teclados, eu sou mau, eu sou mau, mau mesmo. Vendeiro, traz cachaça com farinha pra todo mundo. Vamos logo, mistura esse negócio aí. É pra todo mundo beber. Onde vai, moço? Eu vou indo embora, eu nunca bebi. E nem vai beber. E você, qual o seu nome? Meu nome é Fernando. Era Fernando, agora é defunto. E sua cara muito feia, dava medo até de ver. E quando entrava na cidade, dava tiro pra valer. Não tinha nenhum amigo, só vivia pra matar. Certa vez uma vendinha, vejo o que foi se passar. Quem é o dono dessa porcaria aqui? Sou eu, senhor. Então, tá dormindo? Traz whisky logo. Não tenho isso. E o que eu bebo, então? Bebe leite. Quem bebe leite é bezerro. Toma, aprenda a respeitar o homem mau. E essa mulher, de quem é? Essa mulher é minha. Era sua, agora é minha. E certa vez mais um bandido apareceu no povoado. Pra matar o homem mau. E ele veio contratado. O homem mau falou pra ele, você veio me matar. A madeira do caixão você já pode encomendar. Então você veio me matar, não é? Quem é você? Eu sou o famoso Billy Gancho. Por quê? Pronto. Era Billy Gancho. Agora é defunto gancho. Alô, gaiteiro. Toca o negócio aí. Quem não dançar vai embolir chumbo. Se todos tem seu dia certo, todos tem seu fim marcado. Pra acabar com o homem mau, veio de longe um delegado. Os dois homens frente a frente, lá na rua se encontraram. O homem mau e o delegado, desse jeito conversaram. Então você é o delegado que veio acabar comigo? Qual é o seu nome, delegado? O meu nome é Justiça. Você está preso, homem mau. Quem é você pra me prender, delegado? Fique sabendo que eu sou o homem mau, mau. É, você era o homem mau. Agora é defunto mau. A justiça sempre vence, terminou aquela intriga O homem mau amanheceu com a boca cheia de fomiga Lá na sua sepultura, escreveram com desenho O homem mau morreu bem tarde, não faz falta pra ninguém Eu sou um tecladista do boteco, eu chego no boteco Solto meu tereco, teco, 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 teco É no tereco do boteco, teco, 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 no tereco do boteco Eu pego meu teclado, coloco na caminhonete Lá no boteco tá lotado de piriquete Eu boto pra atorar, boto pra rebolar Eu boto só pra ver as piriquete dançar Eu boto só pra ver as piriquete dançar Eu levo a minha mãe, levo a minha avó Levo até a minha sogra pra dançar forró Eu levo a minha mãe, levo a minha avó Levo até a minha sogra pra dançar forró Ela bebe cachaça, bebe guaraná E dança forró até o dia clarear Bebe cachaça, bebe guaraná E dança forró até o dia clarear Eu sou o tecladista do boteco Eu chego no boteco, solto meu tereco, teco, 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 teco É no tereco do boteco, teco, 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 no tereco do boteco E teco, teco É no tereco do boteco, teco, 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 no tereco do boteco Eu pego meu teclado, coloco na caminhonete Lá no boteco tá lotado de piriquete Eu pego meu teclado, coloco na caminhonete Lá no vuteco tá lotado de periquete Eu boto pra atorar, boto pra rebolar Eu boto só pra ver as periquete dançar Eu boto pra atorar, boto pra rebolar Eu boto só pra ver as periquete dançar Eu levo a minha mãe, levo a minha avó Levo até a minha sogra pra dançar forró Eu levo a minha mãe, levo a minha avó Levo até a minha sogra pra dançar forró Ela bebe cachaça, bebe guaraná E dança forró até o dia clarear Bebe cachaça, bebe guaraná E dança o forró até hoje é clarear Uou! Eu te amo pinga, com você a vida é mais colorida Juntou limão fica melhor ainda O bom é que é fácil de encontrar Eu te amo pinga, com você a vida é mais colorida Juntou limão fica melhor ainda E pena que não dá pra nós casar Se Deus ia morar num bar Se Deus ia morar num bar Eu arranjei a namorada dos meus sonhos Tudo lindo, tão perfeito, não dá pra explicar O clima que rolou entre a gente O sinto com minha boca e meu corpo ficou quente Não sei se é vício, mas tá forte o sentimento E toda vez que eu saio é só pra te encontrar A minha boca que é seu gosto De novo, de novo, de novo A dispação foi te conhecer E o prazer vem depois de beber Eu te amo pinga, com você a vida é mais colorida Juntou limão fica melhor ainda O bom é que é fácil de encontrar Eu te amo pinga, com você a vida é mais colorida Juntou limão fica melhor ainda E pena que não dá pra nós casar Se Deus ia morar num bar Se Deus ia morar num bar Eu arranjei a namorada dos meus sonhos Tá tudo lindo, tão perfeito, não dá pra explicar O clima que rolou entre a gente O sinto com minha boca e meu corpo ficou quente Não sei se é vício, mas tá forte o sentimento E toda vez que eu saio é só pra te encontrar A minha boca que é seu gosto De novo, de novo, de novo A dispação foi te conhecer E o prazer vem depois de beber Eu te amo pinga, com você a vida é mais colorida Juntou limão fica melhor ainda O bom é que é fácil de encontrar Eu te amo pinga, com você a vida é mais colorida Juntou limão fica melhor ainda E pena que não dá pra nós casar E eu te amo pinga, com você a vida é mais colorida Juntou limão fica melhor ainda O bom é que é fácil de encontrar E eu te amo pinga, com você a vida é mais colorida Juntou limão fica melhor ainda E pena que não dá pra nós casar Se Deus ia morar num bar Se Deus ia morar num bar Se Deus ia morar num bar Andou falando que eu sou cachaceiro Eu não trabalho bem por dia inteiro Quero saber o nome do meu companheiro É o velho barreiro Tô virando copo de janeiro a janeiro Se eu tô bebendo, tô pagando, é com meu dinheiro Esse pleco aqui fica dentro de fazendeiro É tudo pipoqueiro Passando a meia-noite Passando a meia-noite, eu tô zerinho de novo Ai de quem falar, é que eu tô de fogo Quem disse que eu tô de fogo? Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo, quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo, quem cair primeiro paga Toca nos teclados ao vivo Andou falando que eu sou cachaceiro Eu não trabalho bem por dia inteiro Quero saber o nome do meu companheiro É o velho barreiro Tô virando copo de janeiro a janeiro Se eu tô bebendo, tô pagando, é com meu dinheiro Esse pleco aqui fica dentro de fazendeiro É tudo pipoqueiro Passando a meia-noite, eu tô zerinho de novo Ai de quem falar, é que eu tô de fogo Quem disse que eu tô de fogo? Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo, quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo, quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo, quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo, quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo, quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono As folhas caídas no chão, a exceção que não tem cor A flor conhece o beija-flor e eles me apresentam o amor Que diz que o frio é uma fase ruim, ela é a flor mais linda do jardim A única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudades de um beija-flor, que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor E o dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono As folhas caídas no chão, a exceção que não tem cor A flor conhece o beija-flor e eles me apresentam o amor Que diz que o frio é uma fase ruim, ela é a flor mais linda do jardim A única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudades de um beija-flor, que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor E o dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo E o dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo Eu te prometo que hoje eu não vou beber E essa noite só vai dar eu e você Um jantazinho, um filme na Netflix Pra mim você é a única mulher que existe Essa é a história que eu conto pra ela todo santo dia Mas depois que ela cai no sono Eu entro na moda, limão, sal e pinga Hoje eu tô bebendo mais copala O som do carro só toca a moda rasgada Chega a botinha, bebe o pinga, aumenta o som No meu pendrive com mais de 400 motão Hoje eu tô bebendo mais copala O som do carro só toca a moda rasgada Chega a botinha, bebe o pinga, aumenta o som No meu pendrive com mais de 400 motão Eu te prometo que hoje eu não vou beber E essa noite só vai dar eu e você Um jantazinho, um filme na Netflix Pra mim você é a única mulher que existe Essa é a história que eu conto pra ela todo santo dia Mas depois que ela cai no sono Eu entro na moda, limão, sal e pinga Hoje eu tô bebendo mais copala O som do carro só toca a moda rasgada Chega a botinha, bebe o pinga, aumenta o som No meu pendrive com mais de 400 motão Hoje eu tô bebendo mais copala O som do carro só toca a moda rasgada Chega a botinha, bebe o pinga, aumenta o som No meu pendrive com mais de 400 motão Hoje eu tô bebendo mais copala O som do carro só toca a moda rasgada Chega a botinha, bebe o pinga, aumenta o som No meu pendrive com mais de 400 motão Tá tudo bagunçado Tá doendo, tá doendo, coração quebrado Quinta graus de amor, pedre de apaixonado Tá tudo bagunçado Tá doendo, coração quebrado Não sei te esquecer, nem ficar do seu lado Te dá, ó, ô, 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 ô Ô cara, te declaro o sinal do livro Tô tentando sair de você aos poucos Me segurando e estou completamente louco Vem se seu jogo, não quero nunca mais jogar O teu sorriso, eu vejo que não é certo Em desespero, ao pouco eu perco a minha paz, não volto atrás, já não me vejo em seu olhar No meu sorriso, eu inventei pra disfarçar, parece claro, mas não consigo enxergar Tá tudo fora do lugar Tá tudo bagunçado, feita, doendo, coração quebrado, quarenta graus de amor, febre de apaixonado Tá tudo bagunçado, feita, doendo, coração quebrado, não sei te esquecer, sem ficar do seu lado O bagaceira, uma cacetada de forró ao vivo No meu sorriso, eu inventei pra disfarçar, parece claro, mas não consigo enxergar Tá tudo fora do lugar Tá tudo bagunçado, feita, doendo, coração quebrado, quarenta graus de amor, febre de apaixonado Tá tudo bagunçado, feita, doendo, coração quebrado, não sei te esquecer, sem ficar do seu lado Tá tudo bagunçado, feita, doendo, coração quebrado, não sei te esquecer, sem ficar do seu lado Oh, 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 oh Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te ama e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, é aqui É a gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim, assim pra onde ir? Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Amaury Home Studio Qualidade topada Contato Zero operadora onze Nove Sessenta e sete setenta e dois Vinte e dois trinta e um Eu odeio só por você E fui de tanto insistir Me afastei dos meus amigos Que vários inimigos Não saem mais pra beber Fui com medo de você Que eu parei de comentar As fotos das minhas amigas E pra evitar as brigas Eu troquei de celular Mas você foi ingrada Meu esforço não valeu de nada Essa hora deve tá arrumada Você que não gostava de beber Já tá travada Bonito pra você Chamando de amigo Quem não gostava de ver Tá dando em cima do primeiro Que ia aparecer Você tá de parabéns Por estragar a minha vida Bonito pra você Quando tava comigo Você não dançava assim Sofri te conhecer Quando você largou de mim Boba que muda a vida Pra satisfazer alguém Bonito pra você Eu odeio só por você E fui de tanto insistir Me afastei dos meus amigos Criei vários inimigos E não saí mais pra beber Fui com medo de você E que eu parei de comentar As fotos das minhas amigas E pra evitar as brigas Eu troquei de celular Mas você foi ingrada Meu esforço não valeu de nada Essa hora deve tá arrumada Você que não gostava de beber Já tá travada Bonito pra você Chamando de amigo Quem não gosta mais de ver Tá dando em cima do primeiro Que ia aparecer Você tá de parabéns Por estragar a minha vida Bonito pra você Bonito pra você Quando tava comigo Pra satisfazer alguém Bonito pra você Bagaceira só de forró Bagaceira só de forró Bagaceira só de forró Lembra daquele rapaz Bomito pra você Romântico Anônimo 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 Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas folhas que deixavam no portão Sempre vinham assinadas no cartão Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo Romântico Eu vi você falar de alguns amores Eu vi no mundo então perder as cores Há tempo e serei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo Tá bonito, tá bonito, muito bonito Chegando na balada pra mostrar o nosso ajudo Tá bonito, tá bonito, muito bonito Chegando na balada Já é de madrugada, vamos pra balada Mexer com a mulherada, tomar uma gelada Já é de madrugada, vamos pra balada Mexer com a mulherada, tomar uma gelada Toma uma, toma duas, toma três Amanhã a gente toma outra vez Toma uma, toma duas, toma três Amanhã a gente toma outra vez Tem morena, tem loirinha Ô Fernando eu gosto mais, é da loirinha Tem morena, tem loirinha Eu gosto mais, é da loirinha Tem loirinha, tem morena Porque eu gosto mais, é da morena Tem magrinha, tem gordinha Fernanda, eu gosto mais, é da gordinha Tem magrinha, tem gordinha, eu gosto mais, é da gordinha Tem gordinha, tem magrinha, porque eu gosto mais da magrinha Tem novinha, tem coroa, eu gosto mais, é da coroa Tem novinha, tem coroa, eu gosto mais, é da coroa Tem coroa, tem novinha, fó que eu gosto mais da novinha Tem coroa, tem novinha, fó que eu gosto mais da novinha Tá bonito, tá bonito, muito bonito Chegando na balada pra mostrar o nosso agito Tá bonito, tá bonito, muito bonito Chegando na balada E tá bonito, tá bonito, muito bonito Chegando na balada pra mostrar o nosso agito Tá bonito, tá bonito, muito bonito Chegando na balada Au bagaceira, foca dos teclados e Fernando Lima ao vivo Já é de madrugada, vamos pra balada, mexer com a mulherada, tomar uma gelada Já é de madrugada, vamos pra balada, mexer com a mulherada, tomar uma gelada Toma uma, toma duas, toma três, amanhã a gente toma outra vez Toma uma, toma duas, toma três, amanhã a gente toma outra vez Tem morena, tem loirinha, o Fernando eu gosto mais é da loirinha Tem morena, tem loirinha, eu gosto mais é da loirinha Tem loirinha, tem morena, foca eu gosto mais é da morena Tem magrinha, tem gordinha, Fernando eu gosto mais é da gordinha Tem magrinha, tem gordinha, eu gosto mais é da gordinha Tem gordinha, tem magrinha, porque eu gosto mais da magrinha Tem novinha, tem coroa, eu gosto mais é da coroa Tem novinha, tem coroa, eu gosto mais é da coroa Tem coroa, tem novinha, porque eu gosto mais da novinha Tem coroa, tem novinha, porque eu gosto mais da novinha Tá bonito, tá bonito, muito bonito Chegando na balada pra mostrar o nosso agito Tá bonito, tá bonito, muito bonito Chegando na balada E tá bonito, tá bonito, muito bonito Chegando na balada pra mostrar o nosso agito Tá bonito, tá bonito, muito bonito Chegando na balada Alcacetada de forró Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete, eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não Melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, eu andei, eu tava ficando doido Embora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, eu andei, eu tava ficando doido Embora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, eu andei, eu tava ficando doido Embora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, eu andei, eu tava ficando doido Embora bebê, eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete, eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não Melhor mexer com fígado do que com coração Meus amigos, rodei, eu tava ficando doido Embora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, rodei, eu tava ficando doido Embora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, rodei, eu tava ficando doido Embora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, rodei, eu tava ficando doido Embora bebê, eu tô solteiro de novo Tua e mato, louca sem água A mulherada me chama de safado Doido, 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 danado Eu sou o foco dos teclados Uou! A cacetada só de forró Eu só ando bonito, 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 bonito E bonitão Eu só ando bonito, 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 bonito E bonitão Tô tomando cerveja, tá tudo beleza O tiragosto tá na mesa E as gatinhas sonhadas, tá tudo danada Eu não vou dar moleza Tá todo mundo dançando, todo mundo agitando O Fernando tá tocando Tá todo mundo dançando, todo mundo agitando E o Fernando tá tocando Tô tomando catuava, cerveja gelada Com as gatinhas sonhadas Tô tomando catuava, cerveja gelada Com as gatinhas sonhadas Vou pedir um beijo, vou pedir um cheiro Pra matar o meu desejo É a que me suporrozão E tô animado E tô animado, louca sanhado A mulherada me chama de safado Doido, doido, doido danado Eu sou foca dos teclados Tô animado, louca sanhado A mulherada me chama de safado Doido, doido, doido danado Eu sou foca dos teclados Contatos para show Contatos para show 011-96389-0397 Eu sou um bonito, 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 bonito E bonitão Eu sou um bonito, 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 bonito E bonitão Tô tomando cerveja Tá tudo beleza O tira gosto tá na mesa E as gatinhas sonhadas Tá tudo danada Eu não vou dar moleza Tá todo mundo dançando Todo mundo agitando O Fernando tá tocando Tá todo mundo dançando Todo mundo agitando E o Fernando tá tocando Tô tomando catuaba Cerveja gelada Com as gatinhas sonhadas Tô tomando catuaba Cerveja gelada Com as gatinhas sonhadas Vou pedir um beijo Vou pedir um cheiro Pra matar o meu desejo É aqui nesse forrozão E tô animado, louca sanhado A mulherada me chama de safado Doido, doido, doido danado Eu sou foca dos teclados Tô animado, louca sanhado A mulherada me chama de safado Doido, doido, doido danado Eu sou foca dos teclados Facim Igual estrelas no céu É contar o meu gadinho É contar o meu gadinho É contar o meu gadinho Uma cacetada de fogão Bota de carro importado Uma ação pra todo lado E eu caindo na conta E eu dou conta do recado Tô entorrando a alta Tô espalhando a capa Não tem movimento em vento Mas não fico de ressaca não O avião acabou de bolsa Trazendo as gata Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto eu tô gastando no chão Já nasceu mais de dois mil Facim Igual estrelas no céu É contar o meu gadinho É Facim Igual estrelas no céu É contar o meu gadinho Contatos para show 011-963-89-0397 A porta de carro importado, mas eu pra todo lado E eu caindo na conta e eu dou conta do recado Tô entorrando a alta, tô espalhando a capa Não tem movimento em vento, mas não fico de ressaca não O avião acabou de bolsa, trazendo as gata Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar E não é pouco não, deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro, aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi, sou fazendeiro Enquanto eu tô gastando no chão, já nasceu mais de dois mil Fá sim, igual estrela no céu, é contar o meu gadinho é facinho Igual estrelas no céu, é contar o meu gadinho é facinho Igual estrelas no céu, é contar o meu gadinho é facinho Igual estrelas no céu, é contar o meu gadinho Pensa num vaqueiro apaixonado E pensa num vaqueiro que só vive embriagado E pensa num vaqueiro pavirado E levei minha mulher pela vida de gado Ela queria acabar com a minha vida Queria que eu caísse do cavalo Deixar meu caminhão vida de gado De novo seus beijos e seus abraços Como posso esquecer essa paixão É desse jeito arrancar meu coração E eu nasci pronto pra ser vaqueiro Como posso esquecer essa profissão Se quer fazer amor, é só entrar no caminhão Se quer fazer amor, é só entrar no caminhão Se me quiser assim, se quiser pode me achar Forró, mulher vaquejada, sei que não vai acabar Se me quiser assim, se não quiser pode me achar Forró, mulher vaquejada, sei que não vai acabar Pensa num vaqueiro apaixonado E pensa num vaqueiro que só vive embriagado E pensa num vaqueiro pavirado Peguei minha mulher pela vida de gado E pensa num vaqueiro apaixonado E pensa num vaqueiro que só vive embriagado E pensa num vaqueiro pavirado Peguei minha mulher pela vida de gado Ela queria acabar com a minha vida Queria que eu caísse do cavalo E já meu caminhão me dá de gado De novo seus beijos e seus abraços Como posso esquecer essa paixão E é desse jeito arrancar meu coração E eu nasci pronto pra ser vaqueiro Como posso esquecer essa profissão Se quer fazer amor é só entrar no caminhão Se quer fazer amor é só entrar no caminhão Se me quiser assim, se quiser pode me achar Forró mulher vaquejada, sei que não vai acabar Se me quiser assim, se não quiser pode me achar Forró mulher vaquejada, sei que não vai acabar Pense num vaqueiro apaixonado E pense num vaqueiro que só vive embriagado E pense num vaqueiro pra virar Paguei minha mulher pela vida de gado E pense num vaqueiro apaixonado E pense num vaqueiro que só vive embriagado E pense num vaqueiro pra virar Paguei minha mulher pela vida de gado Passe num vaqueiro pra virar